Eu acho que eu já tinha uma vontade de ser empresário um dia ali, sempre a começar como eu comecei, vendendo ovos de galinha, comprando e vendendo ovos de galinha. Mas aos 15 anos de idade, a história é longa, eu vou iniciar pelos meus 15 anos. Eu estava na roça com meu pai, somente ele, sempre eu estava com outros irmãos, mas nesse dia eu estava só com meu pai. Nós somos três irmãos, e meu pai sofrendo dificuldades financeiras, econômicas, para cuidar de filhos na roça é complicado. Então, por volta de nove e meia da manhã, eu roçando com meu pai, a foice do cabo liso com o orvalho da noite, da madrugada, ele escorregou da minha mão e cortou a minha perna. Então, sangrou, jorrou muito sangue, meu pai fez um torniquete e botou no braço. Esse eu faço questão já disse dezenas de vezes, ou centenas já. Meu pai disse, Nossa Senhora, abençoe-me mais, te mando para a roça. Coincidentemente, acho que o destino, a graça divina, ele estava muito apertado, tinha que fazer dinheiro para pagar as contas. Então, eu tinha uma vaca, frutos de uma bezerra que eu ganhei do meu padrinho, quando era menorzinho. Então, meu pai vendeu a vaca para pagar as contas e me deu uma vaquinha ruim e me deu uma diferença de 50 cruzeiros, que esses 50 cruzeiros eram como se fossem R$ 2.000. Eu sempre faço esse cálculo. Então, eu passei, botei o dinheiro no bolso e saí comprando ovos de galinha, surrões. Dias depois, comecei a comprar um porco. Aí, fui criando, criando, na minha imaginação, o que era, como é que se ganhava dinheiro. Então, eu vendia, vamos supor, eu matava um porco, com meus 15 anos, já matava um porco sozinho, fazia os pedacinhos de meio quilo, de quilo, dois quilos, estava no jumento e saía vendendo, no raio de oito quilômetros. E, de volta, já vinha comprando outro porco, outra cabra, ou comprando os ovos de galinha. E, às vezes, eu comprava ovos de galinha também no inverno, a pé. Ou seja, pegava, atravessava rios, nunca valia leite, comprando ovos de galinha e comprava outras coisas também. Então, qualquer negócio que fosse aparecendo, eu ia fazendo. Fiz algumas economias, aos meus 18 anos, eu tinha já algumas economias lá, não muita coisa. Eu tinha cinquenta e poucos, cinquenta e pouquinhos que eu vendi, paguei as contas do meu pai, também tinha umas três ou quatro vaquinhas, e vim para Fortaleza. Minha mãe, eu vou para Fortaleza, porque aqui, acho que a vida aqui, acho que lá eu tenho mais espaço. Mas em Fortaleza, eu não conhecia nada. Para mim, era hoje, era uma criança hoje, em Paxina, sozinho. Então, eu era muito raquítico, eu com 18 anos só tinha, eu só tinha 38 quilos, imagina. E só tinha medido 1,53m, hoje eu estou com 1,64m, também tem 11 sentidos depois dos meus 18 anos. Era um graveto, mas muito espirituoso. Procurei um emprego em Fortaleza, encontrei no prínio da minha mãe. Então, quando eu cheguei no prínio da minha mãe, tinha acabado de sair um rapaz de férias. Ele disse que não tinha emprego, mas se eu quiser tirar as férias do rapaz, tudo bem. O que eu, o bom é que com dois dias, três dias depois, ele começou a me chamar de pimenta. Porque eu não, quando eu chegava um cliente, eu corria para atender. Ou seja, meus outros colegas não deixaram nem trabalhar mais, eu corria para atender. Então, ele começou a gostar de mim. Quando ele precisava, faltava alguma coisa na mercearia dele, um saco de açúcar, um saco de arroz, mandava eu comprar na Goiador Sampaio, na Conde Deu, que é duas ruas grandes na época, que vendia muitas, só de armazém, só que eu comprava mais barato do que ele comprava 20 sacas quando ele ia, que ele trazia na caminhonete, eu ia a pé e voltava no jipe. Então, ele perguntava, por que você comprou mais barato? Porque eu encontrei mais barato, mas o que é que eu fazia? Enquanto ele procurava três, quatro fornecedores, eu procurava todos que existiam. Eu ia correndo, de uma ponta alta da rua, perguntando o preço e dizendo que eu tinha encontrado mais barato, sempre dizendo para um que eu tinha encontrado mais barato e o outro. E quando na volta eu já sabia aquele que já tinha feito os preços melhores, eu ia dizer assim, tu queres me vender que eu tenho mais barato ali. Então, eu comprava, acabava comprando o preço mais barato do que ele, uma, duas sacas, às vezes, de gênero, arroz, açúcar, essas coisas. Então, com isso, ele passou a fazer, me cubiu a fazer as compras dele. Eu passei a fazer as compras dele. Só que ele não me dava, ele não deixou mais sair da empresa, ou seja, quando o outro colega voltou para trabalhar. Também, a empresa dele foi crescendo, ela dobrou, em um ano e seis meses, mais que dobrou, ele comprou o carro zero quilômetro, aumentou, ampliou.